Boa tarde amigos do nosso canal, vamos aí por mais um vídeo, vamos falar hoje sobre suplemento para poutro Estou com uma poutra aqui, ela está com 50 dias, ela sofreu diarreia e ficou meio debilitada Já sarou tudo, só que ela perdeu um pouco de massa corpórica Aí eu entrei com esse suplemento aqui, poutro milk O que ele é? Nada mais é que um leite em pó que substitui o leite materno A mãe, como ela é uma raspa puro sangue inglês, ela não é tão boa de leite quanto as outras ergas Então eu dou esse suplemento para compensar o leite da ergo que ela tem em pouco Eu utilizo 5 canequinhas dessas 1, 2, 3, 4, 5 canequinhas dessas E o ideal é colocar 500 ml de água Só que como demora um pouco, e a minha água já acostumou, eu estou colocando só um pouquinho de água Veja, misturo para dissolver bem, ela já bebe Então não precisa mais dar na mamadeira, ela já acostumou É só isso aqui, coloca no coxo e ela já bebe esse produto E a composição dele aqui, ele tem cálcio, tem ferro, tem fibra, fósforo Iodo, manganês, proteínas brutas, tem várias proteínas que ajudam a controlar a imunidade E aumentar a massa corpórica do animal Essa é a potra que estava doente, ela tinha sofrido de diarreia Tinha até infeccionado o olho, o olho começou a ficar branco Ela parou de enxergar, mas já foi tudo tratado E agora é o leite em pó que eu dou para ela Eu cabrecheio ela, para não ficar fazendo arte, não saindo daqui Coloco o leite no coxo E ela vai lambendo E consumindo o leite Enquanto a mãe dela fica lá do outro lado, comendo a ração Para ela não vir aqui para lamber o leite da potrinha também Essa égua é uma égua da raça puro sangue inglês Aqui eu coloquei um cavalo pente horse E nasceu essa potra Que é puro sangue inglês, cavalo pente horse Ela nasceu pente horse PO Só que da cor sólida, ela não pintou Então é isso, é assim que eu trato do desenvolvimento da minha potrinha Pessoal, quem gostou Se inscreva no nosso canal E dá um like aí E aí E aí E aí